É na pegada dos meninos de varão Ele só quer te tirar de tempo Não tá nem aí pro que tu tem no coração Bebendo noturno adivinca de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Quero te levar pra beber lá no centro Vamos para a praia tomar caldo e um litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Só preciso de um momento da sua peça O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Cê já me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos encontros na cama com outros Pensando na gente que todos que loucos Larga tudo e vem E nem que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa tudo a espera Mete o bloco nele, dá um fora dele Vai expulsando ele logo no coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa tudo a espera Mete o bloco nele, dá um fora Vai expulsando ele logo no coração Alô, G3 Telecom, vão pessoa Alô, Emílio Alô, Michel da TMM Moura Íntima Tem que respeitar O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Cê já me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos encontros na cama com outros Pensando na gente que todos que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa tudo a espera Mete o bloco nele, dá um fora dele Vai expulsando ele logo no coração Se você topa hoje, vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai, deixa tudo a espera Mete o bloco nele, dá um fora Vai expulsando ele logo no coração Alô, Império, Embalagens Alô, Leonardo Bora, Zézinho, Variedades Guiberturinha aqui ao I Bora, Jogo da Sorte, Contonete As minhas chibarão Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Da bebida, mas não dá E toda vez que eu lembro de você Vou outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O sono talo Ouvindo o torcísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tomo em cana na minha anguela Volta a te ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tomo em cana na minha anguela Alô, Império, Embalagens E Teresina Alô, Leonardo Bora, Zézinho, Variedades Guiberturinha, Piauí Alô, Victor A Foja do Barbeiro Rei do Paredão Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Do outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O sono talo Ouvindo o torcísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tomo em cana na minha anguela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tomo em cana na minha anguela Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tomo em cana na minha anguela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tomo em cana na minha anguela Alô, G3 Telefonte João Pessoa, Paraíba Alô, Emílio Alô, Michel da MN Moda Íntima Tem que respeitar Alô, Victor A loja do Barbeiro e Teresina Alô, Prime Céu Alô, Nelson Jogo da Sorte Jogo da Sorte, Conto Net Saudade Entra no quarto Saudade Pego meu carro e saio da rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar o peito a minha metade Esquecer seu beijo e me conformar com seu amor todo É meu sonho É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha Já tem outro todo É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer Ainda não tô pronto Alô, Victor A loja do Barbeiro e Teresina Piauí Alô, Luquinhas Draga Chego em casa Saudade Entra no quarto Saudade Pego meu carro e saio da rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar o peito a minha metade Esquecer seu beijo e me conformar com seu amor todo É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha Já tem outro todo É meu sonho Meu sonho Esquecer seu beijo e me conformar com seu amor todo É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha Já tem outro todo É meu sonho É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Pra te esquecer ainda não tô pronto Eu tô aqui Pegando cada eu te amo que você falou Juntando cons pra sempre que você gostou Num saco de lixo pra jantar lá E o caminho ao levar Eu já gastei mil, cinco passos de boa Pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas o coração não lava Saudade sempre tá na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre tá na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Chovendo na minha bochecha Eu tô aqui Pegando cada eu te amo que você falou Juntando cons pra sempre que você gostou Num saco de lixo pra jantar lá Eu já gastei mil, cinco passos de boa Pra tirar seu cheiro gostoso aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas o coração não lava Saudade sempre tá na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre tá na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Saudade sempre tá na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com umas na cabeça Saudade sempre tá na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Chovendo na minha bochecha Jogo da sorte.net Alô, Prêmio do céu Alô, Nelson Seus meninos de varão Bora, Zezinho, variedades e Bertolinha, Piauí Alô, Victor A loja do barbeiro Alô, Império, embalagens Bora, Leonardo Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai, talvez todo corre no perigo Costa ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro e sentimento amarrado Vivendo o futuro esperando volta pra mim no passado Costa ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Cê sabe onde tá, entrando, se envolvendo comigo Cê sabe que vai, tá o tempo todo correndo o perigo Costa ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado Vivendo o futuro esperando volta pra mim no passado Costa ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Não quero te ver chorar Por isso não espero que eu não posso dar Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Cê tá preparada pra enxugar meu choro Quando eu souber que ela dormiu com o outro Me ajuda, faz bem feito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Me segura na cama porque no coração não tem jeito Tira aquele trisão gostoso do meu peito Viva me jurando estar apaixonada Vou meter o mundo e nunca me deu nada Você não culpa em nada E se eu seguir o seu caminho chegarei ao céu Vou provando o gosto amargo do seu doce mel Na mentira das palavras, entro no seu jogo Vou curando água, só encontro fogo Me queiro nesse fogo Quando você fala, não apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso, lá Sinto que respiro Mentes tão bem Me parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chega a imaginar E não quer me enganar E me ama de verdade Semente tão bem Quando você fala, não apaixonada Meu amor, eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso, lá Sinto que respiro Mentes tão bem Me parece verdade Me parece verdade O que você me fala Vou acreditando Mentes tão bem Que até chega a imaginar E não quer me enganar E não quer me enganar E me ama de verdade Você mente tão bem Você mente também Que me ama de verdade Você me ama de verdade Você mente também É pra falar de amor As meninas de barão Antes de me bloquear Lê minha última mensagem Tô sabendo que voltou com seu ex Mas não há volta pra realidade Coração quebrado não se cola O que acabou não tem mais volta Vou ter que desenhar pra você Quem vai sofrer nessa história É você É você Eu não quero te ver sofrendo Eu quero você me querendo Eu quero você me querendo Eu não quero te ver sofrendo Eu quero você me querendo Eu quero você me querendo E você aí perdendo tempo Antes de me bloquear Lê minha última mensagem Tô sabendo que voltou com seu ex Mas não há volta pra realidade Coração quebrado não se cola O que acabou não tem mais volta Vou ter que desenhar pra você Quem vai sofrer nessa história Eu quero você me querendo É você Te ver sofrendo Eu quero a você me querendo Eu quero a você me querendo E você aí perdendo tempo É, não é que seu espelho anda diferente Tá refletindo um sorriso novo e mais atraente Rei do paredão Notei que seu cabelo tem nas brilhas de ar E vida, seu olhar confirma que se sente muito mais Oh, a minha mão te procurou, não te sentiu Esclarei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Me esqueceu Esboreado em cima da mesa Célula vibrou com a tela acesa E um contato estranho Te perguntando Você já contou pra ele da gente? Não esconde nada no lente Eu não dormi a noite de esperando o paciente Você já contou pra ele da gente? Não esconde nada no lente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é um que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma Ela já tá linda Alô, a minha mão te procurou, não te sentiu Esclarei o meu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Me esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Em cima da mesa Célula vibrou com a tela acesa E um contato estranho Te perguntando Você já contou pra ele da gente? Não esconde nada no lente Eu não dormi a noite de esperando o paciente Você já contou pra ele da gente? Não esconde nada no lente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é um que tá sobrando Ela ainda não falou comigo Mas calma Ela já tá linda Bora meninos de marão Sucesso manivaqueiro Alô, bicha Helga M&M Moda Íntima Tem que respeitar Alô, Vitex Telecom A melhor internet do Piauí Alô, pré-missão em Floriano Para Nelson Jogodassorte.net Alô, vão veículos Rei do Paredão Você mudou comigo Não fala mais da nossa relação Tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais O que aconteceu Por favor me dá uma resposta Ou diz que o culpado fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo Me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que faço sem você aqui Se errei, peço perdão Não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Alô, Victor A loja do Marbeiro e Teresina Bora Zezinho, Baredades e Bertolinha, Piauí Império, Embalagens e Teresina Alô, Leonardo Você mudou comigo Não fala mais da nossa relação Tô querendo te levar a sério Você brincando com meu coração Se não quer mais O que aconteceu Por favor me dá uma resposta Por isso que o culpado fui eu E não acaba não Eu não sei o motivo Me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que faço sem você aqui Se errei, peço perdão Não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer E não acaba não Eu não sei o motivo Me diz o problema Estou sem o abraço da minha morena E sem você não consigo viver E não acaba não Eu não sei o que faço sem você aqui Se errei, peço perdão Se errei, peço perdão Não vou te deixar ir Só tenho uma coisa pra te dizer Eu amo você Eu amo você E amo os CDs gravando tudo Alô, rei do paredão Bora, RN gravações Tu tá achando que eu sou chiquete Partiu agora e depois esquece Outro, rei do paredão Outro não me merece Mas os ouvi Tô rei do paredão Tô revertendo a situação Tô revertendo a situação Cê vai lhe do paredão E não vai lhe dar Você vai beber Alô, g3 telecom Mais uma pessoa para ainda Segure aqui Jogo da sorte Pulto na ti O paixante Eu sou chiquete Mastiga agora e depois esquece Outro não me merece Mas o jogo virou, tô revestendo a situação Vem, manda escolher a parte pra lidar Eu tô chegando, prepara seu coração Mas se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Mas se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê Vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Alô Zezinho, variedade, estiver caulinha, caulinha Alô João, venha com o Zé Guaranga Pra inicial e gloriando, segura Nelson Olá meninos, que varão Alô Bichael da M&M, moda íntima Alô Infério, embalagens Bora Leonardo Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Já organizei minha galera, hoje é sem limites Já preparei um freezer farra no meu caminhão Por trás de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E vira líquido, dançando um forrozinho Batendo, bota, sobe o coelhão Vaquejada boa só pra estar assim Tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, bateu, botando pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, bateu, botando pegado Em nome de meu veículo, zégua branca, Piauí Alô, Vitex, Telecom Apeio na internet, no Piauí Já organizei minha galera, hoje é sem limites Já preparei um freezer farra no meu caminhão Por trás de vaqueiro, bota cavalo selado Hoje nem a pau eu durmo só no meu colchão As gatas bebem, descem até o chão E vira líquido, dançando um forrozinho Batendo, bota, sobe o coelhão Vaquejada boa só pra estar assim Tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Tem festa de gado Hoje tem boi no chão, bateu, botando pegado Hoje tem festa de gado Paredão na roça e mulher pra dançar colado Hoje tem festa de gado Hoje tem boi no chão, bateu, botando pegado Vem na pegada dos meninos de varão Em nome de Jogodasorte.net Vistex Telecom Ela é gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, é bola santa pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente Mexa até com a tua mente ou ela acha a pé quente Vai! Volta, rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais, é que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me recebe, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia tirá-la do cavaré A mulata é gostosa, ela é profissional demais Ela vem me seduzindo, é bola santa pro pai Ela é envolvente, seduzente, assentada é diferente Mexa até com a tua mente ou ela acha a pé quente Vai! Volta, rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais, é que saudade daquela tua sentada Pro pai Volta, rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me recebe, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga, sem você tá complicado Tá difícil demais, é que saudade daquela tua sentada pro pai Volta, rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me recebe, manda eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga, com você é mais gostoso Volta, rapariga, com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Ainda não, rapariga, com você é mais gostoso Eu doiro, fico louco